As margaridas vão fazer a marcha, ótimo, quanto mais margaridas, melhor, mas apresenta a pauta logo, para a gente começar a cuidar da pauta em todos os ministérios, para que quando vocês vierem, a gente possa atender, se não 100%, pelo menos 99% daquilo que vocês estão reivindicando, porque nós queremos recuperar o tempo perdido do povo trabalhador desse país, sobretudo do povo do campo. Margarida Alves, presente! Margarida Alves, presente!